Oi, oi, gente! Aqui é a Deia e este é mais um vídeo da Planner Society. Faz alguns dias que eu já recebi essa caixinha, mas eu não tinha parado pra gravar ainda. Então, agora eu estou gravando. Eu não abri ela, me segurei pra abrir com vocês. Então, ela está aqui bem fechadinha. Eu vou abrir aqui, ó. Pra vocês que não sabem, então, a caixinha vem assim, ó. E daí, no outro lado, vem o teu endereço com todas as informações. Entrega em caixa postal, vem pelo correio, tá? Normal. Então, aqui que é o meu endereço da caixa postal. E agora, vamos abrir. Eu nem lembro mais essa caixinha aqui de novembro. Eu não lembro mais o quê. Ai, que bonito! Olha, eu não lembro mais as coisinhas que vieram aqui. Eles postam nas redes sociais sempre. Nem todo mês eu consigo acompanhar. Mas aqui está... Vamos abrir para ver o que me espera. Tcharam! Tcharam! Temos uma caneta aqui, pulando pra fora. Já. Preta. Olha só, coisas interessantes. Ai, que amor! Carimbus! Eu gosto de carimbus. Então, esse aqui é o papelzinho, todo bonitinho. Aqui tem o papel da caneta... O plástico da caneta que veio aqui. E agora vocês estão com um baita reflexo, né? Por causa desses plásticos todos. Mas vamos lá começar pela caneta mesmo. Então, essa é a caneta. Vamos tirar aqui pra ficar melhor de ver, né? Assim, mais limpo. Essa é a caneta. Ela tem uma florzinha preta aqui, ó. Que dá pra tirar. E ela é toda black. Aqui, então, gira, sai a ponta. A caneta, bonita. É diferente de todas as outras que eu já recebi. Porque ela é toda preta. Não tem dourado, não tem rose gold, nada. Então, ela é uma opção diferente. Gente, aqui, olha, esse mês vieram duas washtapes. O que é bom. Eu gosto. Quando vem mais, veio uma fininha junto. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Sem destruir o adesivo. Ah, consegui. Sem destruir o adesivo. Então, a gente tem duas washes. Essa daqui tem alguns detalhes que brilham em foil. E essa daqui, ó. Bonitas também. A gente tem carimbos. Eu adoro carimbos. Adoro essas garotas aqui. Dessa vez, elas vieram menores do que as outras. Normalmente, as outras, elas são maiores, assim. E daí vieram duas. Eu gostei, porque eu consigo usar melhor no meu planner. Em mais lugares. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como usa esses clear stamp. Como limpa. Eu vou deixar no card e na descrição pra vocês assistirem. Aqui tem aqueles coisinhas de fazer as divisórias. Agora, tá vindo tudo com detalhes em foil, ó. E mudou a letra também. A fonte não era assim dos outros. Se tu olhar nos outros vídeos. Eu vou deixar lá no final a playlist de todos os vídeos da Planets Society que eu já recebi. E se tu ver, a fonte não era essa aqui. Gostei dessa. É diferente. E ela é em foil também, ó. E aqui tá as abinhas. Das divisórias. Pra gente fazer divisórias. São bonitinhas. Todas elas, ó. Com detalhes. Então, tá aqui. O que mais? A gente tem um clipe. Um clipe todo fofo. Gostei. Nossa, esse clipe é enorme. Se eu achava que aquele outro era grande, esse aqui é mais. Ele é todo em papel. Muito fofo. E grande. Muito grande. A gente tem um pacotinho aqui, então. Vamos descobrir o que que tem aqui. E eu vou rasgar o negócio. Como sempre. Eu rasgo o negócio. Mas esse eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar aqui. Aqui. Pronto. Depois eu vejo o que que eu vou fazer. Aí. Uh! Socorro. Veio tudo. Veio tudo separado. Nossa. Olha. Daí veio pedrinhas. Várias pedrinhas. E mais um negocinho aqui, ó. E uma corda. O que será que faremos com isso? Pronto. Bom. Tá aqui. Eu vou colocar aqui dentro de novo. Porque senão eu vou fazer bagunça com essas pedrinhas. E a cordinha. Provavelmente é um marcador que nós vamos fazer aqui. Mas isso vai ficar pra depois. Aí. Os die cuts eu vou deixar pro final. Olha, gente. Tem garotas agora. Tem uma de cabeça pra baixo. Tadinho. Eu vou deixar pro final. Aqui, ó. Tem. Um conjuntinho. Ai, que lindo. Que dó de tirar um negócio. Olha que fofo que veio. Então. A gente tem. Sticknote também, ó. O post it. Da garotinha, ó. É a mesma desse carimbo aqui. E aqui tem a outra. Que é a outra garota aqui. Ela é menor. Mas eu gostei muito. Esse aqui também, ó. Ele tem cola em cima. E é um... Um tamanho bem maior. Né? E aí veio com esse laço aqui. Todo fofo. Que eu não vou conseguir colocar de volta. Aí. Aqui. A gente tem adesivos. Sempre vem adesivos aqui. Ó. Dessa vez eu consegui. Adesivos. Olha. Todo fofo. Papel também. E aí temos adesivos das garotas. Garotas. Então. Aqui a gente tem um de garotas. Mais um de garotas. E aí tem esse aqui, ó. Das palavras. Todas em foil. Mais um, ó. Das garotas agora. Só em preto e branco. E essas coisinhas aqui. Tem só em cima, ó. Detalhes em foil. Viu? Daí tem esse aqui. Também é bonito, ó. Mais já em clima natalino, ó. Também tem alguns detalhes. E aí é isso. São... quatro, cinco adesivos. Sendo que um deles, ó. Quatro de coisinhas. E um deles só de coisas escritas. Então, tá. Temos adesivos. Agora tem um outro negócio aqui. Que eu nunca tinha visto, ó. Também é completamente diferente do que já tinha vindo. Nos kits. Isso. Faz tempo já. Faz um tempinho que eu assino. Então... Tem essas coisinhas aqui. Tem mais um laço. É isso aqui, ó. Isso que veio, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer com isso. Ó. É adesivo. Bem fininho. E aí tem esse. Dá pra ver, né? Como é que é? Tem todo recortadinho. E tem esse aqui também, ó. Se vocês quiserem me dar ideias do que eu faço com isso, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Aí, também veio essas letras. Olha só. Todas lindonas. E é enorme esse negócio. Também não sei o que eu vou fazer com isso. Mas também tá aqui. E os papéis. Mas antes, né? Antes dos papéis. Vamos ver o que que... O que que tem aqui, né? Essas coisinhas que eu deixei de lado. As garotas. Tenham garotas. Tá? Aí... O que temos? Temos algumas garotas aqui em preto e branco. Minha tesoura não precisa aparecer, né? Temos aqui. Daí temos estas. E estas. Assim. Aí, a gente também tem essas aqui, ó. Elas são naquele velum. Papel vegetal, ó. Mais grossinho. Mas aí ela tem uma certa transparência. Aí tem elas aqui. Aí veio esses cards aqui, ó. Planner Society Girl. Então aí eu coloco a Girl aqui, ó. Aí tem mais... Mais alguns aqui. Tem esse. Ó. Eu deixo ela colorida. Tem assim também, ó. Pequeno e grande, ó. Essa é a diferença deles. Também, ó. Posso colocar aqui. Ou uma assim. Ou uma assim. É bonito. Só tem esse tamanho. Não veio outros tamanhos. Mas é interessante. É um negócio diferente. Sempre eu gosto muito porque sempre tem alguma coisinha diferente. Alguma coisinha nova que eles inventam. E aí tem os die cuts. Que sempre vem esses die cuts aqui. Opa, ó. Também tem coisa nova aqui. Agora veio umas palavras em velum. Ó. Esse é bem clarinho, ó. São palavras. E aí tem os die cuts. Aqui, ó. E aí... Também tem esse... Opa, tem mais. Tem mais. Eu não tinha visto, ó. Com rosa. Blend. Opa, tá voando tudo. Ó. Então são algumas cores que tem. E aí tem esse cartão aqui, ó. E aí... Além disso... A gente tem os papéis que eu sempre deixo... Olha que bonito esse. Deixo por último pra mostrar. Então... Como eu vou abrir, ó. Eles vêm num plástico. E aí eu tenho que arrumar um jeito de abrir ele. Ah. Pronto. Ah. E aqui tem os papéis. Aí nos papéis nós temos dois desses que no verso é assim. Bonito esse, ó. Aí a gente tem um velum. Um velum das garotas, ó. Dá pra ver, né? Tá um branco aqui, ó. É assim, ó. Das garotas. Um velum das garotas. Um velum xadrez. Aí a gente tem uma transparência. E aí tem mais duas folhas, ó. Que é frente e verso. Assim daí. Bonito esse. Muito bonito. E mais duas folhas. Que o frente e verso é assim, ó. E este é o kit. Veio muita coisa diferente. Veio muita coisa que eu gostei. Eu gosto dessas meninas aqui. Que eles fazem. Eu gosto bastante. E aí... Carimbos que eu amo. Eu gostei desses blocos maiores. Esses die cuts estão muito bonitos. Mas eu gostei mais ainda dessas garotas aqui. Temos duas washtapes. E não só uma. Como sempre vem. Aí veio adesivos. Eu adorei esse... Esse clipe aqui, ó. E daí tem também os... Eu gostei dessa fonte nova. Que veio. Gostei muito. E aí tem esse... Coisa cheio de pedras aqui. Que depois eu vou ver o que eu vou fazer. Também é bem diferente. Gostei muito. Gostei muito dessas coisas. São coisas diferentes. São coisas novas. Eles sempre vão mudando. Sempre vão colocando coisas diferenciadas. O que eu gosto bastante. Embora eu não tenha tempo pra me dedicar tanto a isso. A parar, assim. Eu queria ter um dia. Um momento meu pra poder parar. E mexer em tudo isso. Mas eu vou conseguir. Essa correria do fim de ano tá me deixando maluca. Porque eu tenho muitos projetos pro ano que vem. Pra colocar no blog, na loja. Então, aguardem. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Eu vou deixar aqui na tela. Dois vídeos. Uma playlist. Então, só desses vídeos aqui da Planner Society. E mais um vídeo legal pra te assistir. E também visita a minha loja. Que lá tem várias outras coisas. E de vez em quando eu desapego de algumas coisas dessas. Então, confere lá. Obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.